Você já deve ter ouvido falar que no final do arco-íris existe um pote de ouro. O problema é que quando eu era criança eu saí várias vezes procurando o tal do final do arco-íris e nunca consegui chegar ali. Afinal de contas o arco-íris é só um efeito ótico e você sempre vai ver o arco-íris daquele jeito. Nunca você vai ver o arco-íris de lado assim até você chegar no pé dele. Então já que a gente não pode chegar no pé do arco-íris para achar esse bingito pote de ouro, hoje eu vou mostrar para vocês como tomar um gole de arco-íris. Para fazer esse arco-íris potável a gente vai precisar de três coisas e dessa vez a gente pesquisou bastante aqui no Manual do Mundo para que essas três coisas fossem bem fáceis de encontrar em casa. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer, é só ir até o supermercado. Você vai precisar de um pouco de açúcar, de mais ou menos cinco sabores de gelatina de cores diferentes, a gente escolheu aqui um framboesa, abacaxi, limão, tutti-frutti e qual que é isso aqui? Amora. E você vai precisar também de um pouco de água. Só isso. Para começar eu vou enfileirar seis copos e colocar mais ou menos 200 ml de água em cada um. E o próximo passo é dar cor nessa água. No primeiro copo eu vou colocar duas colheres de gelatina de framboesa, no segundo uma colher de framboesa e uma colher de gelatina de abacaxi, no terceiro duas colheres só de abacaxi, no quarto duas colheres de limão, no quinto duas colheres de tutti-frutti e no sexto duas colheres de amora. Agora vem uma parte muito importante, se você fizer errado o experimento não vai dar certo. Eu vou adoçar esses sucos aqui, eles já estão doces, é óbvio, mas a gente precisa adoçar um pouco mais. E eu vou adoçar de um jeito diferente cada copo. No primeiro copo não vai açúcar, no outro vai uma colher de açúcar, depois no outro duas, três, quatro e finalmente cinco colheres de açúcar. Chegou a hora de testar sua paciência, porque o próximo passo tem que ser feito muito devagar. O que eu vou fazer? Pegar um outro copo e colocar nele uma camada de cada cor de suco. E eu tenho que começar pelo suco que tem mais açúcar, que é se violeta ou roxo. Bom, coloca aí nos comentários se você acha que isso aqui é roxo ou violeta. Pelo arco-íris deveria ser violeta. E eu vou colocar essas camadas usando esse instrumento aqui. Isso aqui é uma pipeta de pasteur. Se você não tiver uma dessa em casa, provavelmente não tem, porque isso aqui é um instrumento de laboratório, você pode usar um conta-gotas comum. A diferença é que o conta-gotas comum é um pouco mais lento. E pra que tudo isso fique mais bonito, vamos usar um fundo branco. Pra não deixar que os líquidos se misturem muito, eu vou colocando bem devagarzinho, fazendo círculos aqui em volta do copo, pra que o suco escorra pela borda e assim dê uma espécie de uma freada no líquido. E no final, o que a gente vai ter é isso aqui. Antes de beber esse suco primoroso, que deve estar com um sabor incrível, com bem pouco açúcar e frutas naturais, vamos entender como é que foi possível empilhar um líquido em cima do outro, sendo que o líquido é o mesmo. Basicamente, uma mistura de água, gelatina e açúcar. O que aconteceu? Quando eu coloquei a gelatina no acondicionado, só mudou a cor. A gente precisa de cores diferentes. Mas quando eu coloquei o açúcar em quantidades diferentes em cada copo, eu criei densidades diferentes. Então, esse líquido aqui é o mais denso de todos, ele fica no fundo, e esse líquido aqui é o menos denso de todos, e eles vão se graduando. Mas o que significa ser mais denso ou menos denso? Bom, se eu enchesse esse copo aqui até a boca com esse líquido, e eu enchesse esse aqui até a boca, esse aqui com muito mais açúcar, colocasse em cima de uma balança, esse aqui ia ter mais massa. Ia dar uma diferença, a gente ia perceber que esse copo aqui tem muito mais massa que esse, então ele é muito mais denso do que esse, porque tem exatamente o mesmo volume de líquido. Bom, eu sempre faço isso, falo, dou essa explicação em teoria sobre densidade, mas vamos fazer um teste para ver se isso funciona de verdade. Essa belezurinha aqui é uma balança de pratos. Como é que ela funciona? A gente pega alguma coisa que a gente quer medir a massa, coloca aqui, e ela vem com um kit para a gente colocar do outro lado, que é um kit com um monte de pedacinhos de ferro, e cada um deles tem uma marcação dizendo o quanto ele tem de massa. Esse aqui, por exemplo, tem meio quilo. É claro que esse copo provavelmente é mais leve do que meio quilo. Então eu vou pegar e colocar um de 200 gramas. Opa! O copo é mais pesado. Então eu vou aumentando, vou colocando o peso desse lado aqui até entrar em equilíbrio. Se a gente somar o valor de todas essas pecinhas aqui, vai dar 395. E ao mesmo tempo, a balança está em equilíbrio. O que significa que a massa que existe desse lado aqui é idêntica à massa desse lado aqui. O que significa que a massa desse copo é igual a 395 gramas. E por que eu estou falando em massa e não em peso? Porque o peso é uma medida que não deveria ser medida em gramas, do jeito que a gente faz. Ela deveria ser medida em newtons. Quando a gente mede gramas nesse tipo de balança, a gente está medindo a massa. Tanto que se eu for na Lua, onde a gravidade é diferente e o peso é diferente, a massa vai ser a mesma. Ou seja, se eu colocar isso aqui na Lua, essa balança vai continuar dizendo que esse copo aqui tem 395 gramas. Mas eu dei essa volta inteira mostrando essa balança e o que interessa é a gente fazer aquele experimento que eu falei no começo, de ver se realmente existe diferença de densidade entre os dois líquidos. Então eu tenho aqui dois copos em tese idênticos, porque em tese eles não devem ser idênticos coisa nenhuma. Esse copo a gente comprou em uma promoção e é muito provável que tenha mais vidro em um do que no outro. Tanto que se eu colocar na balança, esse copo aqui tem mais massa do que esse. Então o que eu vou fazer é colocar uma moedinha desse lado e equilibrar a balança. Próximo passo é colocar açúcar de um jeito diferente nos dois copos. Eu vou colocar uma colher cheia de açúcar nesse copo aqui e três colheres cheias de açúcar no outro copo. Pra dar um chance vou pingar desse lado uma gota de corante vermelho e do outro lado uma gota de corante azul. E aí eu vou encher os copos até a boca. Então agora, apesar de eu ter colocado mais açúcar de um lado do que do outro, os dois copos tem exatamente o mesmo volume, tem o mesmo volume de solução de água com açúcar, de mistura de água com açúcar aqui nos dois copos. O que é volume? Volume é um aparelho de som. Não, volume também é uma medida do quanto alguma coisa ocupa de espaço. Então se a gente for medir isso aqui em mililitros ou em litros vai dar exatamente a mesma coisa. Então, o quanto isso aqui ocupa de espaço é exatamente igual. Mas será que eles tem a mesma massa? Será que quando a gente colocar na balança vai entrar em equilíbrio? Vamos tentar ver sem fazer uma sujeirada porque isso aqui está no limite. O que eu falei sobre densidade lá no começo? Se a gente enchesse dois copos, um com a substância roxa e outro com a vermelha, o da roxa era mais denso e quando a gente colocasse na balança o lado mais denso ia ficar para baixo e o lado menos denso ia ficar para cima porque o lado mais denso tem mais massa. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente tem exatamente o mesmo volume mas a gente tem massas diferentes o que significa que esse lado aqui é mais denso do que esse. O que isso tem a ver com o nosso experimento do arco-íris? O que tem a ver primeira coisa é que os líquidos que tem mais densidade tendem a ficar no fundo por isso eu coloquei primeiro no fundo que tem mais densidade depois um pouquinho menos um pouquinho menos até chegar em cima. A segunda coisa é que líquidos com densidades diferentes demoram muito mais para se misturar. Esse é um dos motivos pelos quais ou pelo qual? Esse é um dos motivos porque as águas do rio Solimões e do rio Negro não se misturam imediatamente eles demoram muito para se misturar e é isso que vai acontecer com esse nosso arco-íris se você deixar isso aqui descansando vai demorar mais de três dias porque a gente fez um experimento aqui para testar e já faz três dias que está lá e até agora não misturou isso quer dizer que é um experimento bem legal para você levar na feira de ciências. E finalmente chegou a hora de provar essa iguaria vale ressaltar que eu fiz de gelatina para ficar mais fácil de você fazer em casa é mais fácil fazer isso aqui com corante mesmo em vez de colocar a gelatina coloca algumas gotas de corante aí ele ficaria sem sabor o que a gente tem aqui além de ser uma pilha de cores é também uma pilha de sabores de gelatina saúde até que não é ruim não mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo já se passaram muitos dias que a gente gravou o arco-íris lá de gelatina e açúcar e aconteceu uma coisa muito legal a gente tinha feito um teste num copo que ficou lá guardado um tempão e ele não tinha misturado ainda as cores acontece que esse copo ficou guardado por muito mais tempo e já faz sei lá umas três semanas que a gente fez esse teste e ainda não misturou as cores olha o copo é esse aqui uma coisa muito legal é que a gelatina já está estragando ou seja está cheio de fungo em cima dessa gelatina já está meio nojento mas as cores se misturaram só um pouco e o degradê a transição entre as cores agora ficou muito mais suave muito mais sutil ou seja ele ficou muito mais bonito com o passar do tempo e ainda não misturou completamente ele já estragou a gelatina mas ainda não se misturou só para registrar então que essa experiência dura muito mais do que a gente imagina mas não vai me esquecer de dar um joinha aqui embaixo do vídeo que deu um trabalhão para fazer e eu sei que vai ter uma mimizada aí porque eu falei pipeta de pasteur eu não sei falar isso exatamente porque é francês provavelmente é uma vogal que eu não consiga pronunciar e quem fala francês aí provavelmente vai saber bota lá no google translator em francês se você consegue ouvir isso em francês decentemente porque ele tem esse nome porque foi inventada pelo microbiologista um cientista francês chamado Louis Pasteur e não por acaso esse cara também é o cara que inventou a pasteurização que é aquele método de a gente matar os micróbios que existem no leite e depois conseguir conservar o leite por muito tempo mas vamos lá para os vídeos que eu quero indicar aqui embaixo porque a gente já fez outras coisas de arco-íris no manual do mundo desse lado aqui o macarrão de arco-íris é uma macarronada colorida que você pode fazer em casa é bem divertida e do outro lado a gelatina de arco-íris é uma receita tipo isso aqui só que a gente faz gelatina de verdade em várias camadas fica uma delícia e fica muito bonito muita gente já mandou pelo instagram foto de que fez em casa a gelatina de arco-íris a gelatina de arco-íris e aí